Salve, salve galera, bem-vindos aqui a Dalí paraquedismo, estamos aqui em Boituva, é o último salto do dia e eu estou achando que vai ser o mais legal, viu, porque é no sunset, é o pôr do sol, a galera lá do Capitário do Vale está batendo Primeiro salto paraquedismo, perdeu o palitinho, tem que saldar com o bagulho mesmo, é a gente aí, beleza? Fernanda vai saltar, e aí Rafael e? Aê galera, show, bem-vindo, salve de Taubaté, vamos embora, Taubaté está de boa, olha o copiloto, mano Ligaram os motores, estou sem mais volta, vamos embora, é nóis, pode embarcar, vai lá And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain, diabolical the bunny Rockin' on that robot fashion polies get up off me Skinny jeans is up to see them five before the coffee Lady in balance, I just skin the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty and it's someone to the next one Like the cat from my city, I'm so sorry Show de bola Aê! 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 e espero uma próxima. É nóis! Brunão, vai ficar vendo a TV!